Flash, temos uma nova missão de policiais pra gente fazer Ai, eu não acredito que a gente veio lá do interior pra cuidar de coisa de rico Ué, chegamos, é bem ali ó, vamos devagarinho pra tomar cuidado com a situação toda Ih, olha lá, o que eles tão fazendo, Mutano Ai meu Deus, eles devem tá vendendo alguma coisa que não... Cuidado Mutano, cuidado Ah, todo mundo correndo Calma, 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 calma Olha só, Mutano, tô levando Ainda bem que eu sou rápido Ai gente, eu vou levar tiro, gente A gente somos um péssimo policial Calma, calma, calma Eu tô subindo por cima Eu tô indo atrás de você Polícia, moleque, Deus me Quer saber, Flea, Mutano Eu tô... Eu fiquei com ra... Não, nós somos policia Você não pode atacar as policia Ai... Eu já sei, Mutano Eu vou entrar com estilo Ah... Os policiais estavam aqui em cima junto pra... Pra... Pra tentar pegar os... Os meliantes ali embaixo Mas eles acham que a gente é bandido também Sim Sim Ah, bandido aqui, bandido aqui Toma Pronto, Mutano, cadê você? Quer saber? Eu tô cansado Toma É Ah Primeiro crime que... Primeiro crime que Mutano vai resolver, gente Pronto Pronto, pronto Yeeeah Eles não sabem que a gente é policial novo, Mutano Feliz ano novo Yeeeah Happy Birthday Mutano Você acabou com a cena do Creamery Olha aqui, sobrou só os... Os tio do Samu Ó, faltou umzinho lá ó Abusado Olha, sobrou só os tio do Samu, Mutano Eita pelo, bate meio. Sobrou só o médico maluco. Bom, gente, eu acho que eu derrotei todo mundo. E mais um crime na cidade foi resolvido pelo super policial Mutano e Flash. Já estão chegando aí, Mutano. Entra aí, Flash. Agora vamos pra próxima. Vamos procurar mais bandido. Fiquei sabendo que tem bandido lá na costa fazendo um refénio. Na costa? Ah, meu Deus, deve estar torturando alguém lá, né? É isso mesmo, e nós somos contra a tortura. Acabei de receber uma chamada da central falando pra gente ir pra costa leste. Vamos lá. Vamos pra lá. Yes! Pelo visto, parece que o Mutano tá fazendo um bom trabalho de policial. Quero dizer, nem tão bom assim, né? Mas já vai deixando o seu like e bora ver o que eles vão fazer agora aqui no Porto. Oi, chegamos. Aí, Flash, mudaram. Calma, calma, calma. Olha, meu Deus, isso é eu, gente. O que eu tô fazendo com o cara? Eles estão fazendo só porque ele deve ter roubado alguma coisa. Será? Vamos dar uma olhada. Eu tô cansado de ver... Eu tô cansado de ver jovem sendo preso e torturado só porque roubou um celular. Celular? Eu nunca... Na minha presidência eu fiquei 30 anos e nunca me chamaram de mito. Nunca me chamaram de mito. Olha, gente. Mas o que nós podemos fazer pra salvar a vida daquele imigrante? Nós podemos jogar celulares pra eles. Celular? É, celular. Ele não quer celular? Eu tenho que olhar na mão. Ele não quer celular? Então toma. Toma celular. Toma celular. Toma celular. A gente acabou com o refém. É, Mudano. Eu tô adorando essas aventuras. Chamos os melhores policiais da cidade de Los Santos. Com certeza. Olha o cominhão. Vai, vai tomar a multa. Vai tomar a multa com certeza. Cadê ele? Cadê ele? Ele tá correndo. Tá correndo, tá correndo. Não pode andar no meio desse, não pode pedecer. Ele tá acelerando, tá acelerando. Irra. Sai. Para o caminhão. Para o caminhão agora. Desce, desce. Para o caminhão. Desce agora. Meliante tá fugindo. Ele tá metendo a fuga. Ih. Ih. Não mete mais. Ai, caramba. Eu acho que explodiu. Olha. Ih. Tá batendo na cancela. Parou muito rápido. Vamos aí, então. Ih. Rapaz. Ih, rapaz. Tu não tá deixando rendir. Ai, meu Deus do céu. Deixa eu dar uma olhada aqui. Vamos achar mais um meliante. Sim, vamos ver se tem mais alguém te respeitando o trânsito, porque eu sou guarda de trânsito também. Ah, com certeza. Vamos ver. Deixa eu ver. Ih, estacionou no lugar errado. Estacionou no lugar errado. Mas aqui não tem jeito, não. Aqui não tem como fazer rendendo. Aqui, ó. Botar a multa ali no carro. Olha aquele caminhão do lado de rosquinha da direita ali, ó. O quê? Tá suspeito? Tá suspeito. Com certeza. Tem uma granada desenhada na coisa dele, rapaz. Ali, ó. Ah, é verdade. Vamos seguir ele. Vamos seguir ele. Vamos. Vamos. Vamos fazer ele correr um pouco. Ih, ele tá correndo. Ih, ele tá correndo. Ih, ele tá correndo. Vamos ver. Então é suspeito. Para o carro. Para agora. Atenção. Parou, parou, parou. Para de uma vez por todas, senão eu vou descer. Ai, meu Deus. Ih, rapaz. Tá acelerando. Tá acelerando. Acelera. Toma. Nossa, é mutano. Meu Deus. Meu Deus. Capotou o carro do homem. Tá vivo. Com a certeza. Tá vivo, rapaz. Nossa, é mutano. Isso é bom demais. Aqui é uma bola nele. Ih, tá chovendo aqui, ó. Ele continua metendo a fuga. Eu não quero saber de parar, não. Para, granada. Para agora. Eu vou tentar jogar. Para. Para de uma granada. Pronto. Parou, parou. Vamos tirar ele do carro. Saca o caminhão. Isso. Tá correndo, tá correndo, tá correndo. Perseguição, perseguição. Pega, 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 pega. Pega. Pega, 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 pega. Ah, ah. Corre atrás dele. Ah, não. Toma. Vai, Fred. Em nome da lei, pare. Ih, voltou, voltou. Toma. Nossa. Toma. 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 Por que fugiu da polícia? Vagabundo. Agora vamos revistar aquele carro dele. Se ele fugiu, ele deve ter esconder alguma coisa. Nós temos que ver o que tem ali dentro de cabo. Olha o caminho do caminho. Nada. Ai, meu Deus. Vou abrir esse caminhão dele aqui. Ah, aqui. Veículos. Aqui. Pronto. Agora é só a gente revistar. Olha. Não tem nada aqui. Nada de suspeito. E agora? E aqui tem balinha. Balinha. Valeu a pena. Vamos comer. Valeu a pena. Delícia. E eu estou recebendo um chamado da central. Alô, general? Aham. Isso. Alguma deusia ali defesa? Tá bom. Aham. Estamos a caminho. Ok. Estamos indo. Quem era? Ótimo. Ótimo. Estamos indo. Tchau. Ótimo. Ótimo. O Flasher. Ah. O coronel chamou a gente para uma reunião. Ele disse que nós estamos usando o nosso poder em exceção. Eita, Priula. Ele disse que nós estamos exagerando na dose. Eu não acho. Ele vai... Eu também não acho. Ele vai ver o que é bom de exagerar. Vamos lá, então, que eu vou... Aqui, estamos chegando já na nossa... Ai. Nossa senhora. No DP. GP. Nossa senhora. Nossa senhora. Ai. Ai, calma aí, Flecha. Ai. Ai. Chegamos no GP. Estamos chegando, né? Está ali longe ainda um pouquinho. Ai, que droga. Eu acho que a gente vai ser demitido da polícia, Flecha. Não pode, mas a gente está fazendo nosso serviço tão bom. Tu acha? Eu acho. Eu acho não. Ai, eu também acho. Vamos entrar com o pé direito. Vamos. Para ir na calçada, porque eu sou policial. Dane-se. Aqui. Sai da frente, rapaziada. Oi, seu generalzinho. General. Cadê você? General. Atenção, general. Na central. Estamos aqui na central. Atenção, general. Na central. Estamos aqui na central. Atenção, general. E aí, seu general. É... Você quer dizer alguma coisa para a gente? Estrela. Por aí, estou brigando com a exogênia. É uma canalice que vocês fazem. Hã? Canalice, TV Globo. Uma canalice. Então toma, seu general. Corre, Flecha. Não, você acabou com o general. Corre. Corre, Flecha. A gente vai ser procurado pela polícia. Não, cinco estrelas. Parece um teneiro. Galera. Olha só o que eles fizeram. Eu espero que vocês tenham curtido essa brincadeira de hoje. Eu me diverti demais gravando isso aqui. Até a próxima e tchau.